Música São 15 horas e 49 minutos Bom dia para você E bom dia a todos Que estão sempre conosco aqui no canal Metrolinha 1 E obrigado sempre pela sua Companhia, hoje é 10 de abril De 2023 Nós estamos aqui na praça Nossa Senhora da Luz Aqui no bairro da Pituba Onde nós levantamos voo com o drone Do Metrolinha 1 E hoje nós vamos mostrar para você A movimentação de ônibus E de passageiro No trajeto entre a estação Pituba E a praça Nossa Senhora Da Luz A Prefeitura de Salvador entregou Na última sexta-feira No dia 31 de março de 2023 A estação Pituba Do BRT Com a entrega de todo o trecho 3 do BRT Entrou em operação E uma nova linha do BRT Iniciou sua operação A linha B2 Que tem intervalos de 13 minutos Entre os veículos Durante os horários de pico De manhã e da tarde No trajeto ele sai da via exclusiva E segue pela rua Rio Grande do Sul Até a avenida Otávio Magabeira Depois retorna na praça Nossa Senhora da Luz E sobe novamente para a faixa exclusiva Do Itaigara Vamos agora conhecer Esse trajeto da linha B2 Exclusivo do Metrolinha 1 Eu vou dar aqui um giro de 360 graus Para mostrar para você inscrito E você colaborador A praça Nossa Senhora da Luz Que foi totalmente requalificada E reformada E realmente está muito bonita Vocês estão vendo aí A praça Nossa Senhora da Luz Ao fundo a igreja Nossa Senhora da Luz E o BRT tem aqui uma estação Da linha B2 Aqui na praça Nossa Senhora da Luz Vocês estão vendo aí Com o voo do drone do Metrolinha 1 Está muito bonito esse ponto de ônibus E tem uma van com uma catraca móvel Onde os passageiros podem Comprar o seu cartão Adquirir o cartão E depois Pegar o seu ônibus Para a estação Pituba Ou a estação rodoviária Muitos inscritos do Instagram do Metrolinha 1 E muitos internautas Estavam criticando Essa faixa azul Do BRT Que foi criada Até a estação Nossa Senhora da Luz Mas não sabe como Funciona Nós vamos mostrar para você agora Como é o funcionamento Dessa faixa azul Do BRT Em direção a estação Pituba São dois temporizadores Tem uma sinaleira exclusiva Do BRT E outra sinaleira Para os carros de passeios Vocês estão vendo aí A sinaleira do BRT Certa vermelha Ela se abre O BRT passa pela faixa azul Após o BRT passar A faixa azul se abre Dez segundos depois A sinaleira dos carros de passeio Em direção ao Itaigara Então tem uma sinaleira Exclusiva do BRT E outra sinaleira exclusiva De carros de passeios Após se abrir A sinaleira exclusiva do BRT A sinaleira dos carros de passeio Ficou fechada Após o ônibus do BRT Da linha B2 Passar sobre a faixa azul Dez segundos depois Se abre A sinaleira para os carros de passeio Que vão em direção Ao Itaigara Então é uma faixa Muito segura Exclusiva do BRT Com dois Temporizadores Pousamos o nosso drone Aqui na Praça Nossa Senhora da Luz E agora nós vamos mostrar Para você A movimentação de ônibus E de passageiros Aqui na Praça Nossa Senhora da Luz Da linha B2 Que sai da estação Pituba Passando pela rua Rio Grande do Sul Chegando na Otávio Magabeira Retornando à Praça Nossa Senhora da Luz E seguindo para a estação Pituba Ou estação Rodoviária E aí galera Vamos lá Nos acompanhe nessa jornada De movimentação de passageiros E ônibus aqui Na linha B2 E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal